Está a chegar o Divertidamente, a nova grande aposta da SIG para os domingos à noite. Todas as semanas há um prémio e os concorrentes vão ter forçosamente de jogar em equipa. Mas, e este mas aqui é muito importante, todos os nossos concorrentes vão estar hipnotizados. O que haces, João? Estás intentando hipnotizar o espectador? Não ser hipnotizados, mas pelo digníssimo Rosete Herrada. Eu sim, aqui. Obrigado. Divertidamente, um programa de cair para o lado. Estreia domingo 11 de março na SIG.